Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, muito que bem, deixa eu te contar uma treta. Felipe Neto voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez eles reviveram o lance dele com a Gisele Bicalho. O que aconteceu foi o seguinte, olha só. Lá no dia 10 de abril, o Felipe Neto estava falando sobre o Big Brother e teceu algumas críticas à Gisele. Acontece que nessa época ela ainda estava confinada e os administradores da conta dela no Twitter resolveram rebater o Felipe. Eles jantaram o Felipe, como disseram os internautas, e esse assunto repercutiu muito. Então, o assunto voltou a render, porque na última noite a Gisele e a Marcela estavam fazendo uma live. E a Marcela falou sobre esse assunto. Só que a Gisele sequer sabia quem era o Felipe Neto. Ela não saber quem ele era também viralizou nas redes sociais. Mas olha só, a postagem que gerou essa treta toda aconteceu no dia 10 de abril. E Felipe Neto disse o seguinte, O comentário do Barro, ele se refere àquele episódio da base da Thelma, na colcha ali da cama. Daí o perfil oficial da Gisele rebateu, Felipe, acho super válido você querer abordar temas como machismo, racismo e homofobia, mesmo que este não seja seu local de fala. Mas se você mesmo diz que levou 10 anos para deixar de ser aquele moleque mimado e corrigir seus erros, qual moral você acha que tem para julgar também? Só que não parou por aí não. Não queira ser o paladino da moral e do politicamente correto. Este local nunca lhe coube. E digo mais, se o tribunal da internet te julgasse e condenasse na mesma proporção que você julga e condena, hoje em dia você não seria nada. Pense nisso. É claro que isso deu o que falar na época, né? Então, na live eles tocaram nesse assunto e a Gisele soltou mais uma pérola. Olha só. Brigou com o Felipe Neto por sua conta ontem. Verdade. O que foi? Brigou com o Felipe Neto por sua conta. Quem é o Felipe Neto? É por orgulho do pessoal do Twitter. Pois é, mas a história não parou por aí não, tá? Enquanto a live ainda estava rolando, elas viram que a Gisele perguntando quem era o Felipe Neto também foi parar nos Turning Topics. E aí a Marcela falou, os assuntos mais falados do momento, sabe o que tá lá? E aí a Gisele falou que não sabia. E ela disse, quem é Felipe Neto? Gente, coitado do homem, é sério, eu falei de coração. E o Enzo disse, coitado nada, falou mal de você, tive que ir lá te defender. Ué, mas eu também falo mal das pessoas sem saber. Às vezes a gente tá julgando e não sabe igual no programa. A gente falou um montão de coisa e talvez não era coisa. Eu não conheço ele, disse a Gisele. Você só perguntou quem é ele. Isso não é falar mal, disse a Marcela. Ela também chegou a revelar que tem um abaixo-assinado rolando lá do Espírito Santo pra ela não colocar mais os pés lá. Ela disse que isso é inconstitucionalmente impossível. E arrancou risada da maior parte da internet. Então, mas isso não foi tudo, tá? O Felipe Neto respondeu a isso que aconteceu. E lá no Twitter também disse, quem é Felipe Neto nos trending topics? Adorei. Pra quem não sabe, Felipe Neto é um cantor de não muito prestígio, mas responsável pelo disco. Te dei demais. Só se aplaude quem merece. O disco não fez muito sucesso. Babado. Pois é, mas você acha que a treta do BBB20 acabou? Ela não acabou porque aqui fora o parquinho também tá pegando fogo. E a treta aconteceu com o Lucas Galina. O participante que foi eliminado super cedo na competição parece que não superou a rejeição do público. E volta e meia tá causando nas redes sociais. Além do presente que ele deixou dentro da casa e que não deu em nada, volta e meia ele se envolve em polêmica. E dessa vez foi com o Álvaro. O que aconteceu foi o seguinte, olha só. Ele passou o dia inteiro lá no Twitter. E por lá ele comentou uma postagem do BBB onde mostrava a Manu Gavassi, o Babu e a Rafa dançando a musiquinha lá da Manu que faz o maior sucesso nas redes sociais. E daí ele colocou assim, ó. BBB virou o PPDM, programa que passa a dança da Manu. O Álvaro comentou. Tem que ter algo memorável, né? Porque se for depender de você e sua patatinha, é só ladeira abaixo. O Lucas Galina disse então. Mas um digital influencer de que eu nunca ouvi falar na vida querendo bolacha pra cima do cancelado. Vindo implorar minha atenção. Toma aí. No caso, vários biscoitos. Na sequência, ele bloqueou o Álvaro. Pois é. Então, a Thaís também comentou. Sim, influenciador digital que um milhão de pessoas conhecem e adoram. Mas pro Lucas Galina, o que vale é o seu selo de conhecimento. Arrasou. Eu nem preciso dizer que Lucas Galina foi mais uma vez cancelado e criticado nas redes sociais. Pelo visto, o rapaz não superou a rejeição e quer ficar causando nas redes sociais comentando o programa que ninguém mal lembra que ele participou. Babado. Mas vamos falar do famoso que causou na tarde dessa sexta-feira. Hulk Paraíba quebrou o silêncio e foi pros seus stories contar toda a sua verdade sobre o seu relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher, Irã Ângelo. Ele negou todas as especulações que fizeram a respeito dos dois. Falou, inclusive, sobre como os dois começaram a se relacionar. Mais uma vez, negou que a Camila esteja grávida e que tenha ficado com ela durante o seu casamento com a Irã. Falou também sobre a questão da festa, de casamento, que ele usou as coisas da festa. Ele disse que não teve nada disso. Também negou o valor que saiu na mídia, que foi avaliado todo o patrimônio dele. Ele disse que além do valor ser mentira, coloca em risco as pessoas que ele gosta. Olha só. Queria deixar bem claro para vocês que eu me separei da minha ex-esposa porque já tinha tempo que o casamento estava muito balançado. O tempo, quando eu falo, é anos. Familiares, amigos próximos, já sabia, tinha conhecimento disso, que a qualquer momento eu estaria separando porque não existia mais casamento. Mas eu, com respeito à minha ex-esposa, não vou tocar no assunto, entendeu? Não preciso estar falando nisso, eu só queria esclarecer essa situação para cortar toda cogitação que vem acontecendo, que vem dizendo que Camila foi o pivô da separação, que isso, que aquilo. Então, pessoal, esclarecendo, não teve ninguém envolvido na minha separação, realmente não existia mais casamento. Eu sentei com minha ex-esposa, a gente conversou e resolveu que não tinha mais. não foi uma separação amigável, mas como eu falei, não vou tocar no assunto, como é que foi, como aconteceu isso e aquilo, mas não existia mais casamento, entendeu? E eu estava, eu me separei em julho, né? A Camila veio para a China final de outubro para começo de novembro. Ela veio a trabalho, porque ela trabalha comigo há mais de anos. E quem me conhece sabe que além de jogador, eu procuro ser empresário, empreendedor. E tem uma empresa aqui na China e ela, como trabalha comigo, veio com o resto do pessoal que trabalha comigo, porque a gente precisava elaborar coisa da nossa empresa aqui na China. Então, aí a Camila veio para cá com o pessoal que trabalha comigo, com o resto do pessoal, assim como ela também trabalha. Fico, acho que cerca de dez ou quinze dias, não lembro. E eu já estava solteiro desde julho, agosto, setembro, outubro, final de outubro, quase quatro meses. Ela também estava solteira, solteira, né? Que diga, a gente não tinha que dar satisfação a ninguém, eu poderia me envolver com qualquer pessoa. Acabou de acontecer de eu me envolver com ela e ela comigo. Foi planejado? Nada. Nunca. A gente não manda no nosso sentimento. Aconteceu. Então, a gente, para poder fazer as coisas certas, conversamos durante esse período que ela foi para o Brasil em novembro. Ficou aqui pouco dia, foi para o Brasil em novembro. De novembro a dezembro, cerca de mais ou menos. Um pouco menos. Então, quando chegou em dezembro no Brasil, a gente viu que realmente era isso. decidimos oficializar e informar para os familiares, né? Para que todos tenham conhecimento e que a gente não fizesse nada escondido de ninguém. Eu chamei o pessoal da família dela, eu comuniquei e falei a verdade. Antes de mídia, antes de tudo. Ninguém fez nada escondido. Não teve traição, não teve pivô de separação, não teve motivo de separação por causa de gravidez, até porque não teve traição. Ou seja, não sei de onde a mídia tirou isso. Só para esclarecer. E a situação da Marcela segue complicada nas redes sociais. Isso porque ontem ela fez um tweet questionando aos seus seguidores lá na rede social qual seria a fala do Daniel, que foi machista e que ela teria passado o pano. Ela falou que queria entender o que tinha acontecido. É óbvio que a publicação foi recheada de muitas críticas e muita, mas muita treta. Algumas pessoas criticaram a Marcela bem duramente, falando que não foi só a questão da fala machista que ele teve dentro do programa, mas um somatório de atitudes dele que ela levava com normalidade, mas quando era tida a mesma conduta por outros participantes, ela achava normal que isso, somado às outras coisas, fez com que tudo desse errado para o lado dela. Acontece que a Marcela não aguentou a pressão dos comentários e resolveu apagar a postagem. Depois, ela disse, Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.